Caraca, que legal, olha esse baú aqui, deixa eu tentar abrir ele pra ver o que tem dentro, né, quem sabe não tem um diamante nem nada Ué, ué, eu não consigo abrir E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui Eu vou estar mostrando pra vocês do Minecraft Pocket Edition como que vocês podem fazer pra trancar um baú ou então uma porta aqui no jogo Galera, é muito legal mesmo e eu espero que vocês gostem de verdade, pessoal Então pra esse vídeo aqui eu quero contar bastante com o apoio de geral aí que tá assistindo Galerinha, bora deixar aquele like no vídeo e se inscrever também aí se você ainda não está inscrito, beleza? E pessoal, o aplicativo do canal saiu, bora todo mundo baixar ele aí que ele tá bem maneirinho Então agora vambora pro vídeo, vamos lá Bom pessoal, como eu disse pra vocês aqui, o que esse mod faz basicamente é permitir que você possa trancar o seu baú e sua porta Ou seja, ninguém que mexer no seu jogo vai conseguir acessar isso E basicamente, cara, é muito fácil de você usar, você só tem que digitar algumas coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Bom, funciona tanto pra portas como baús, como eu disse pra vocês Aqui por exemplo tem essa porta aqui, né, por exemplo, ela tá conseguindo abrir e fechar, né, normalmente Se a gente quiser trancar ela, a gente tem que escrever o que tá escrito ali na tela, ó Barra lock door, quer ver? Então vamos escrever aqui, barra, aqui no chat mesmo Barra lock door, desse jeito assim, ó Que é a mesma coisa que trancar a porta em inglês Depois disso, olha o que vai acontecer, galera Vamos sair daqui e vamos tentar abrir a porta Olha, a gente não consegue abrir a porta Então ela tá trancada, velho Muito top, né pessoal? E se você quiser destrancar a porta, é só você digitar Barra unlock, né, que é destrancar a porta, né Assim, barra unlock door E aí você consegue destrancar a porta e agora ela abre e fecha Olha que legal, galera E o baú a mesma coisa, né Aqui a gente consegue abrir, acessar os itens e tal, colocar item aqui Se a gente quiser trancar o baú, a gente vem aqui no negócio de digitar E digita barra lock chest, desse jeito aqui, ó E agora o baú está trancado, galera Olha também, a gente não consegue abrir ele E aparece essa mensagem de baú trancado aí na telinha, né E se você quiser destrancar ele, a mesma coisa você digita barra unlock chest, né Que é a mesma coisa que destrancar baú em inglês E agora você vai conseguir acessar ele, velho Muito legal esse mod mesmo, eu gostei de verdade, galera Ele vai tá pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo É só você baixar e instalar no Minecraft de vocês, beleza? E galera, outra coisa É muito útil esse mod aqui se você, por exemplo, guarda seus itens num baú E você empresta seu mundo, né, seu celular Pra algum primo seu, algum amigo seu jogar E você não quer que ele pegue, né, seus itens, né Então o seu baú vai tá trancado e provavelmente ele não vai saber destrancar, né, galera Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo, galera Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o joinha aqui E de se inscrever no canal aí também se vocês ainda não estão inscritos, beleza? Então, galera, eu fico por aqui, valeu, falou e fui!